A equipe de futebol Merim que ganhou a premiação, ganhou todo o jogo aqui em primeiro lugar, vou falar com eles agora. Vou falar primeiramente com o goleiro, o que se deve a essa vitória de vocês? Ah, foi muito emocionante e queremos que sempre continue assim e vamos torcer para ir para frente. Para vocês chegarem a esse resultado, receberam um treinamento. Quem fez esse trabalho com vocês? Foi o Wagner, treinador do Alta Belar. E você está com a taça na mão, qual a alegria de levantar essa taça? É muito grande, muito legal levantar essa taça. Primeira vez que eu levanto uma taça sim. E cadê o grito da galera? Cadê o grito? É gol! Os zagueiros têm a chave do cadeado, os laterais fecham a defesa, mas que beleza é uma partida de futebol. Bola na trave, não deram pancar, bola na área sem ninguém para cabucear, bola na rede para fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Durante o intervalo dos jogos, por exemplo, neste momento aqui, o intervalo do feminino, acontecem interatividades com a galera que se faz presente e com premiações. Desta vez, o Pato Donald e a galera da rádio interativa e as crianças vão chutar a bola. Um segredo, a bola é pesada. Eita nóis, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ei, deixa eu te falar, vem cá, qual o seu nome? Nicolas. Nicolas. E aí, qual o peso da bola? Muito pesado. Doeu o pé? Doeu. Quer chutar de novo? Não. Perdeu! Agora vamos passar aqui atrapalhando todo mundo. Vem comigo, meu cinegrafista. Corre aqui, corre aqui. Vamos falar com a galera. Vamos para a galera que chega aqui, Pato Donald. Tudo bem, colega? Fala comigo, pô. Tá gostando? Ele conversa demais, mano. É só sim ou não, então, né? Só sim ou não? Beleza, então. Fala pra mim hoje que é a final. Você tá gostando dos jogos? E o pessoal de casa também gosta? A TV, ela manda SBT o melhor do Jaru? E a rádio interativa? Olha, daqui a pouquinho continua e nós vamos mostrar também a grande final masculina, que a premiação é 3 mil reais. A categoria feminina terminou empatada 2x2. Agora nós estamos na decisão dos pênaltis. E acaba de ser mais um gol para o time de Teobroma, que está com a camisa mais configurada como branca. Ou essas meninas estão batendo pênaltis bem demais, ou as goleiras já estão bem cansadas, porque é um gol atrás do outro. Nessa grande final do feminino, que está acontecendo agora, é pênaltis. E Mirante da Serra vai bater. Preparou, juntou, gol para Mirante da Serra. Bem, agora sim a entrada das delegações do time masculino. A grande final. Agora sim vocês estão acompanhando eles ao fundo, entrando em campo para fazer a diferença. Muito bem, uma delegação épica. E você está acompanhando através do canal 41. Fazendo a presença aqui também o vereador Paulão do Esporte e o prefeito João Gonçalves Júnior. E agora a posição de sentido para o hino nacional. Uma final muito acirrada aqui no ginásio poliesportivo Sebastião Mesquita. O masculino jogou aqui e olha só, a plateia foi a loucura, deu confusão. Neste momento a confusão começou a inflamar dentro do ginásio poliesportivo Sebastião Mesquita. A polícia militar já está entrando na localidade para conter os problemas e dar continuidade nesse pênalti acirrado. Os ânimos estão exaltados e o problema só aumenta. A equipe do SBT de Jaru está narrando e acompanhando toda a movimentação aqui no ginásio poliesportivo Sebastião Mesquita. O causador dos problemas neste momento está sendo escoltado pela polícia militar, sendo retirado de dentro do ginásio poliesportivo para que o jogo possa continuar. E é, o pessoal está correndo atrás pelo jeito aumentando o problema e a movimentação e piorando ainda mais o clima dentro do ginásio. Para o jogo, deu continuidade, deu muito palavrão. A galera vai à loucura aqui no Sebastião Mesquita, todo mundo comemorando. O empate 6x6, uma disputa acirrada aqui no masculino. Essa que é a premiação, é 3 mil reais. Empate 6x6, será que vai para os pênaltis ou não? Acompanhe. Apitou, preparou o camisa 9 do Floresta Madeira de Arquemes, contra Jaru, Botafogo, Forma Droga, faz o gol. É o primeiro gol de pênalti. A grama bateu o Botafogo da Forma Droga de Arquemes e defendeu. E vai chutar o camisa 9 e marcou o gol. O camisa 19 do time de Arquemes vai chutar e marcou o gol contra o time de Jaru. E acabou, acabou. Floresta Madeira de Arquemes ganhou o jogo aqui no ginásio poliesportivo Sebastião Mesquita. É a Copa Interativa Parceria CJ, promovida pelo município de Jaru. Muito bem, você está acompanhando tudo através da TV Alamanda, canal 41. O time Floresta Madeira foi campeão do masculino da Copa Interativa Parceria CJ. Vou falar com um dos artistas desse futebol que fez a diferença. O próprio Jarley Camisa 17, 25 anos, há 7 anos jogando futebol. Jarley, o que se deve a essa conquista desse título? O nosso time é guerreiro. A gente sempre vem quebrado para cá. Thiaguinho foi expulso. A gente vem com vontade, com a garra de ganhar o jogo. Sabia que ia ser difícil, pudemos sair atrás do placar, viramos o jogo, eles empatados, pudemos ganhar nos pênaltis. Pelo que as imagens mostram, você tem muito talento com a bola nos pés e a calma também. O que se deve a isso? Se deve ao meu pai, ele que me ensinou a jogar bola. Falei que futebol é alegria, não é pressão. A gente faz a arte dentro da quadra. Para o pessoal assistir, agradecimentos. Agradecer ao time da Floresta, ao Wilson, que sempre fez o máximo para nós estarmos aqui, gastando muito. É isso, é o Floresta que eu pego agora. Muito bem, agora você confere toda a premiação. Valeu! Tchau! 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 Tchau!